Oi gente, tudo bem com vocês? Então, hoje eu estou aqui pra gravar um vídeo e o vídeo de hoje é uma receitinha muito gostosa pra você usar em festa ou até pra comer, assim, deslanchinho da tarde, essas coisas assim quando tá em férias a gente gosta de comer essas coisas, mas enfim gente hoje a receita é bolinho de queijo, gente eu amo na festa eu sempre como, sempre tô catitando lá pra pegar mas enfim, vamos lá, vocês vão precisar de fermento meia colher de chá de fermento margarina ou manteiga vocês vão precisar de trigo 50 gramas de queijo ralado ou um saquinho de... peraí de uma vasilha a minha é enorme que vou fazer bastante que eu já tinha aniversário do meu pai, então vamos fazer vai precisar também ui, eu tô pegando aqui de um ovo um ovo não né uma gema de ovo quem não sabe que a gema seja o amarelinho do ovo só pra gravar né e também é uma travessa pra você colocar no forno então gente, o forno tá pré-aquecido já, tá em quantos graus? 280 graus ele tá pré-aquecido já então vamos começar eu vou vir aqui com a vasilhinha primeiro e vou colocar 3 xícaras de farinha de trigo eu não, não vai tá mostrando que eu sempre toda vez que eu tô gravando uns vídeos de receita e ensinando eu sempre tô usando vasilha de vidro mas como eu não tô com vasilha de vidro eu peguei um aqui depois que eu tô misturando a massa então deixa eu colocar aqui porque tá aqui então gente agora eu vou guardar vocês vão precisar também gente de uma colher de pau minha mãe tá lavando ali gente, essa receita é muito facinho e bem prática aí vocês vão vir com uma margarina e vai colocar aqui que é só colher de pau vindo vocês vão colocar 3 colheres de margarina 3 ou 4 colheres cheia tô usando colher de pau então ó vai essa daqui vai essa daqui 2 acho que eu vou usar só 3 bem cheia cheia bem cheia vou botar mais metadezinha aqui assim agora a gente coloca ele de lado e vai colocar 3 xícaras de trigo tem uma xícara de trigo vou colocar mais outra xícara de trigo aqui 2 xícaras mais uma xícara e mais um aqui agora mas enfim agora você vai colocar 50 gramas de queijo ralado 50 gramas de queijo ralado ou um pacotinho de queijo ralado pode ser de qualquer marca tá gente vai queijo ralado vai queijo ralado vai queijo ralado pronto agora a gente vai mexer bem deixa eu pegar aqui mexe bem agora a gente vai colocar o fermento vou colocar essa colherzinha aqui de fermento assim mais ou menos cheinha essa colher é uma colher de chá então coloca e mexe bem depois que a gente mexer bem a gente vai ter que meter realmente a mão na massa mesmo a gente vai colocar a mão pra deixar a textura a textura que tem que ficar é a textura de massinha massinha normal de brincar então essa é a textura acho que vou colocar mais uma colher de margarina porque essas três colheres não deu muito certo peraí essa daqui essa daqui já tá do meu lado então pronto agora eu vou mexer bem já já a gente vai ter que já meter a mão na massa porque ó já tá assim ó tá ficando um pouquinho difícil a colher que eu tô usando essas colheres normal de pau mesmo pode ser uma espátula ou essas coisas desse tipo acho que já tá bem eu dou ponto de colocar a mão né só vou misturar esse mais um pouquinho aqui que tá faltando ó ó quando já tá mais ou menos assim é que você já coloca a mão já tá ficando assim aí você já coloca a mão na massa né então gente ó já tá assim eu coloquei mais um pouquinho agora de manteiga aqui ó aqui eu coloquei mais um pouquinho de manteiga porque ela tava assim ó deixa eu pegar uma parte aqui ó ela tava esfarelando não tava assim na consistência muito bem de massinha então a gente vai ter que misturar 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 com tudo ó eu dou a minha mão toda aqui até deixar no ponto de realmente de massinha tá tá então gente já voltei a massa já tá pronta ó ela já grudou toda aqui ó já tá na consistência de massinha mesmo ó aí já tá bom quando você pega uma massa e faz uma bolinha e ela ficar bem consistência bem consistência mesmo de massinha aí já tá bom agora a gente vai pegar essa maçona e fazer as bolinhas e algumas bolinhas estão feitas aqui já né aqui algumas eu fiz alguns tracinhos aqui assim ó tem coisa já feita aqui ó aí a gente ó pegar um pedacinho aqui da massinha que a gente acabou de fazer enrolar caiu aqui um pouquinho aqui ó e colocar deixa organizadinho bem direitinho que caiba todas que caiba a massa toda vem aqui mais aqui aqui ó e coloca aqui mesmo pronto e vai fazendo até completar tudo tá então gente agora eu vou fazer eu vou fazer compreendinho então vamos lá aqui ó qualquer forma você pode fazer de qualquer forma né de qualquer forma na verdade você pode fazer assim em bolinha ou assim em grandãozinho eu vou amende fazer mas até completar hahaha tá muito grande esse daqui né mas enfim vamos lá vamos fazer E já já colocamos no forno Ele fica no forno por mais ou menos 15 minutos, tá? Então vamos até lá Então, gente, agora A gente vai pincelar Eu já tô aqui, ó, tô usando esse pincelzão aqui De... Qualquer pincel, né, gente? Mas eu tô usando de churrasco, de culinária, na verdade Aí você vê aqui, só pode ser a gema Não pode ser nem clara, nem nada E dá uma pincelagem aqui, assim, ó Ele é que dá o dourado Então dá uma pinceladinha em tudo Aqui, ó Pronto, agora vamos levar pro forno Para que agora eu vou colocar Aqui, ó Nossa E como já tem um pronto que a gente tinha feito antes A gente vai tirar ele agora Aqui Do forno Enquanto ele tá lá embaixo Então, gente, ele demora por volta de 15 minutinhos Pra ficar pronto Dourou Dourou e já tá pronto Agora é só a gente pegar E Colocar Aqui dentro Então, gente Foi isso Fica super gostosinho, ó Crocante Só tá um pouquinho quente Mas olha Deixa eu mostrar aqui Fica super Fica super crocante Ai, tá muito quente Ai, gente Fica bem crocante Aqui E ó Simplesmente uma delícia E, gente Eu tive ajudado a minha mãe Pra ligar o forno E essas coisas Ela que tá gravando a tênis Oi Oi E, gente Ficou muito gostoso Beijo e Até mais É Gostou Uma delícia